Fala galera, seguidor, seguidora, quer dizer, seguidor, né, quem não tem seguidor, não tem mulher no meu canal, todo mundo com medo de me seguir, tamo lá, tomando um banho de sal para liberar as vitaminas e os nutrientes, galera, estou aqui para agradecer a visita de mais um inscrito, né, e eu tirando a moto aqui, o cara passou, e aí, sou fulano, seu canal e tal, mando um abraço para você, meu irmão, deixa aí nos comentários, teu nome, que realmente eu não consigo lembrar, foi muito ruim dessas coisas, deixa aí um abraço para você, tá, seu esposo também, moto linda, parabéns, e tamo junto, são essas coisas que faz a gente, alegra muito o dia da gente, faz a gente ter mais conteúdo no canal, né, fazer de tudo para que a gente coloque mais coisas, que a gente passe mais da vida, enfim, fico muito agradecido por isso, muito obrigado de coração, tamo junto, se quiser fazer uma visita de novo, avise, foi meio que coincidência, né, você estava vindo visitar a Santa, e acabou se trombando com o maluco da Raiabusa. Então é nóis, e vamos para o próximo, testar a moto hoje, e hoje vai ter um evento das preparadas, né, vamos mostrar os brinquedinhos da galerinha lá, até já. Fala galera, então vamos lá, no evento das preparadas, me atrasei um pouquinho antes, é isso. Para quem está querendo saber, a luzinha que aparece aqui, é a luzinha de F1, algumas pessoas dizem FI, mas é F1, é, eu estou com um problema no, na boia de combustível. Acabei danificando a boia de combustível da moto, aí ela aparece esse código de F1, e é o erro da boia. É o erro justamente da boia, da, do tanque. Então é isso, para quem não sabe, esse F1 que aparece aqui, ó, é quando ela começa a detectar, e aparece aí, ó, sacanagem. F1, e aí, ó, sacanagem. Não estou falando muito com vocês, porque realmente, o momento é muito lento. E aí, ó, sacanagem. E aí, essa galera tá aqui, ó Vamos embora, todo mundo junto agora Valeu, filho A galera tá lá já, lá no agente Então bora, tamo junto, tá piscando, tá gravando aí Vou colocar ali um dinheirinho ali Tá prezando, a gente tem que ir lá Tá piscando, tá gravando? Então bora Bora Agora saber pra onde é aqui Pega a visão aí, ó É, se liga Tá besteirinha aí, ó Será que tá legal? É, menino Será aí, essa besteirinha? Fica com essa galerinha aí, ó Olha só o naio Olha aí Pega a pressão aí, ó Só a galera Só a galera bota pra quebrar, viu Pois é, galera É isso aí No meu tempo eu tinha um E2 no BR E o negócio da gente era correr, né Já essa galera não, meu irmão Essa galera aqui Tem uns caras que manjam do grau Vou mostrar pra vocês quando chegar lá Mas essa galera prepara as motos Não fica top, não, viu Fica se amostrando É isso aí, mano Quem gosta de moto é foda, pô Quem gosta de moto é foda Parabenizo demais essa turma aí Eu dou o maior valor Se liga só Se liga nos detalhezinhos aí, ó Tá pensando o quê? Eu só não vou me meter ali no meio, gente Porque a raia-busta vai jogar terra na mão pros caras Aí não vai rolar nada Vai acabar bagunçando aí Os caras polimento, tudo Deixar as motos tudo top O cara aí bagunçar é foda Eita, a raia-busta aqui vai sofrer, viu Eita, a raia-busta aqui vai sofrer, viu E ainda vem uma galera ali atrás É menino, não tem valor, viu? Os caras tudo comportado Pra depois não sair falando aí Que a negada tá bagunçando Alguns, pode ser que bagunça Outros não, os caras tão na paz Tô vendo, tô acompanhando Galera responsa aí, viu? Na moralzinha Galera na moralzinha Sem bagunça, sem nada A cidade tem que apoiar Essa galera aqui, ó Fazer um evento, ajudar os moleques Ajudar os moleques aí Que os moleques são responsa Viu? Moto top Brincadeira top Ninguém enchendo o saco de ninguém Ninguém se sacaneando com ninguém É isso aí A minha já deve tá com o reticador Pega a pressão aí, ó Pega a pressão aí, ó E a galera começa já ali, ó Que é pouco, ó Já tem um lá, ó Organizado, viu? Galera que gosta de dar grau lá Eu vou mostrar pra vocês Como é que tá aqui funcionando direitinho Tudo organizadozinho Pra depois não dizer que o evento Da galera aí tá sendo bagunçado Tá não Galera que gosta de dar grau Tem o lugar deles ali Diferente dos outros ali Que tem a expedição das motos No campeonatozinho das motos Beleza? Deixar essa galera passar aqui Tá muito show, viu? O cromado tá aqui dessa moto, é, mano? O resto Gostei, viu? Gostei, legal mesmo É, senta aí, ó Brinca aí com os moleques Se liga Brinca com a galera aí, ó Dá o valor assim, ó Galera tudo na paz Tudo nos detalhes Tá aí Parabéns pra galera A organização de vocês tá de parabéns, viu? Obrigado, obrigado Entra aí, tudo vai aí Vamo, velho Vamo, velho O boy chegou aí, já? Não, não Se liga na pressão dos boys aí Ó só É, 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 menino Ó, vai dormindo, ó Será que o boy não manja? Não Será que o boy não manja? Ó só Ó, ó a fita Nossa A gente tá esperando aqui, galera É Outro youtuber Ó, ó só aí, ó Vai, vai brincando Eu vou filmar muita coisa pra vocês, galera Se a GoPro não ficar com bateria Eu filmo do telefone Beleza? Vou modificar aqui a filmagem da GoPro Ó Dá uma cortada aqui e todo mundo se cala E aí, mano Passei lá em Tiago agora Você não, nem água Ele disse que tava com TPM Tá ligado, né? Vou dar uma cortada aqui TAMB 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 Obrigado.